Na passagem do evangelho de hoje, Jesus envia os doze discípulos compartilhando com eles a missão que tinha recebido do Pai. Jesus pede para anunciarem o reino de Deus, antes de tudo, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Israel era o povo escolhido, mas que não acolheu o Messias. Tal qual Israel, talvez você conheça pessoas boas, mas que permanecem com o coração duro ou indeciso referente a Deus. Anuncie, fale individualmente a elas que Deus as ama imensamente, que Ele deu a vida por amor a elas e está vivo ao lado delas. Esse é o querigma que a igreja precisa anunciar a todos.